E aí, vamos fazer uma tortinha rapidinho e bem gostosa? Então vamos lá, 5 fatias de presunto cortado em cubinhos, 5 fatias de mussarela, 3 para o recheio e 2 para a cobertura, 2 tomates picadinhos em cubinhos, mistura, 50 gramas de queijo Mimas, para dar um gostinho, orégano, pimenta do reino e azeite, mistura bem, agora vamos para a massa, 1 xícara de água, 1 xícara de óleo, 1 colher de sal, 3 ovinhos, 2 alhos picadinhos, 2 xícaras de farinha de trigo e bora bater. Chegou nessa textura aí, passa para uma tigela, coloca 1 colher de fermento e mexe com bastante cuidado. Despeja a metade da massa em uma assadeira, coloca o recheio e coloca a outra metade por cima. Salpica a mussarelinha cortada, forno, 180 graus, 35, 40 minutos. Olha que linda que fica! Agora é comer, né? E aí E aí